Música Vamos começar mais um vídeo aí com a galera, canal Cladestino Channel mais uma vez com vocês aí Diretamente da terra da rainha, nós em diesel nas peias Hashtag novela pra macho, vamos que vamos aí mais uma entrega Estamos aqui na Heringswell Nunca vim aqui não Baú de lona carregado de pau Levando aquela madeira Vamos ver como é que é esse lugar aí, mais um lugarzinho novo aí Pra gente Conhecer Kentford Kennett Tô mandando eu virar Pra cá né Então Agora vou começar a fazer vídeo, não dá né É direto Acho que é direto né Vai ser daquelas lojinhas de madeira isolada no nada Penso eu Farma Agora tem que ficar de olho aqui porque Regions É o nome da loja Chegando pra lá Scania Tá doido? Oito horas e zero sete minutos Só me meio atrasado aí porque ontem a gente acabou tarde A gente acabou tarde pra caramba ali, peguei duas obras dentro de Londres Pra complementar Pra complementar a gente só o tarde né Aí atrasa um dia e atrasa o resto tudo né Acho que eu tenho que virar aqui Acho que eu tinha que ter virado Era ali Mas aqui agora Como é que é? Vamos apelar pro Google Maps Ali não dava pra virar não Vamos lá Sabia? Bom, vamos ver se dá outra estrada por aqui, porque por ali não dava pra mim quebrar ali não. Como se diz, vamos ver se a gente chega por aqui, né? Can't afford. Um lugarzinho bem isolado, né? A cidadezinha é tudo pequena. Aqui eu não posso virar. Tem placa aí, não posso virar. Eu posso. Que posto? É três toneladas só. Não posso virar aí não. Eita nóis, hein? E agora? Olha. Uma porra da rotatória nem nada aí pra gente virar. Como é que faz? Tchau. 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 Até que tá falando aqui pra mim fazer inversão e voltar Vai carro, passa logo Queimou o pneu com força ali Tá, é doido Ali queimou o pneu, mas com força Então como é que faz Pelo menos deu pra virar, né Pegou um pedacinho da, tive que subir na grama do lado de lá Mas deu pra virar Se não Aqui que tá mandando virar aqui Que tem o limite de tonelada aqui, ó Três toneladas só Três toneladas é uma van Vamos voltar lá embaixo A gente tava lá E naquela estrada aqui não dá pra me virar lá Aqui à esquerda aqui Pelo menos vou chegar lá Ela vai tá do meu lado direito, né E dá pra me pegar e entrar É eu e as minhas perdidas por aqui, né Eles também, eles se escondem, né Esse aqui é o Esse aqui é o Fodja Vai, acorda, tia Meu cálculo deu certo ali Porque se eu tivesse ficado ali da dobrada onde eu tava Eu ia pegar a lixeira, né Ainda bem que eu puxei um pouquinho mais pra frente Porque ela deu aquela Aquela rabiada assim, né Senão ia catar a lixeira e tudo, né Tem um semáforozinho aí de novo Aqui embaixo aqui tem a estação Church Lane Acho que é a próxima Acho que é a próxima aqui agora A direita Mas até que dava pra mim virar, né Eu tinha que jogar pelo lado aqui da contramão aqui E fazer o giro, né Dadava Acho que quando eu vi tava muito em cima Vamos entrar aí pra ver Pelo que fala, a rua é essa aqui Danehill Road Pelo menos de uma milha, hein Olha os lugares que os caras vão abrir a lojinha deles, né Tá certo Pra vender pau tem que estar no meio dos pau, né Pra vender madeira tem que estar no meio das madeiras Isso não tá errado, né Kennet Pumping Station Aqui ele chama lá Region Um baú de lona vindo aí, ó Esse aí é mais alto que o meu Se ele passou, eu passo também, né Se ele veio dali, então tá de boa Vai devagar aí, cuzão É louco, tio É louco, tio Eu acho que eu tenho que entrar ali, ó E essa aqui é a ruinha lá Que é aquela da ponte pequena Que eu não podia ter virado a esquerda lá, né Aqui fala que é aí dentro, aí, ó Esperar aqui pra deixar o outro lá passar Aqui tem um espaço aqui Dá pra ele entrar de boa, né O outro lá também tá vindo pau Esse lugar tá meio suspeito, né Aqui tem uma... Será que vai ser aqui? Vai ser aqui, né Um monte de carreto ali dentro Region Achamos Aí eles aí Olha só onde o povo tá escondido Vamos olhar as plaquinhas Parar aqui Pra ir avisar lá Bora lá Bom, chamaram a gente Acho que os negros tem medo de ser roubado aqui Olha o tamanho da cerca elétrica aqui do lado de cá Caraca Bom, tem que seguir aqui a cerca Dizendo ele Tudo cerca elétrica aí, ó Acho que é mais por causa de vandalismo, né Os negros não vim aí meter fogo no... Essas madeiras aí, porque aí queima tudo, né Bom, vem! Bom, vem! O cara com a empilhadeira falou que ia vir me pegar. Olha ele. Vou parar aqui do lado. Abre a lona galera. Coloca na pausa aqui. Bora agora. Descarregado. E já chegou a carga nova. Pra gente carregar. Vamos carregar umas caixas com rocha dentro. As pedras. Ah, 46 milhas daqui. Carretei misericórdia, viu? Vou falar pra vocês. Complicado. Só a capa da gaita, né? Velha demais. O que é que eu tenho que ir reto agora? Vamos lá carregar essas pedras. E descer pra Londres, né? Charlton. E dali casa. Procurar um pulso aí pra abastecer. Quase entrar na reserva. Seguinho gostando da correndo essas estradinhas aqui, né? Mas é, galera. Se inscreva no canal aí. Deixa seu like. Compartilha o vídeo que eu acabo até de vocês. De jeito que eu vou ter que ficar atrás da tia e da bicicleta. Beijo na bunda. Até a próxima. E aí